Essa caralho dessa van, quando eu caio nesses cantos, as estradas só saem com uma cumba? É só empurrar, pô. Pô, o freio de mão tá puxado, viado. Do que se trata esse jogo, Lud? Você é um adolescente finlandês, completamente maluco da cabeça. E você... Tem que montar um carro pra disputar o rali da sua cidade. Só que o carro tá completamente desmontado e as peças são uma merda. Então você tem que sobreviver, porque o jogo é survival. E tem que ganhar dinheiro também pra poder montar o carro, entendeu? É só pra PC? Sim. O jogo foi feito por duas pessoas, tá ligado? É um jogo bem... Bem indie mesmo. Você conseguiu comprar todas as peças pro motor? O motor tá trocado já, isso aí tem no YouTube também. O carro tá zero, pô. Carrinho lá, o nosso carrinho mesmo tá show de bola. O motor, as peças todas novas. É... Colocamos as peças tunadas também, tá ligado? Escapamento novo. É... Embreagem nova. Tá ligado? Tá ligado? Aí, qual que é o rolê? Tem esse pinguço aqui. Que ele compra a cachaçinha que a gente traz pra ele, tá ligado? Só que o jogo agora atualizou. E teoricamente, quando ele compra a cachaçinha de você, ele manda você tomar junto com ele, tá ligado? Então eu trouxe um suco aqui. Pra ver se vai tirar a ressaca. Valeu. 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 Foda como uma hora ele vai recolher a mão e vai mandar eu tomar junto com ele. Ah lá. E vai se meina muller nem-a-muller, né? O la... Tô aqui é lá. Tua. Ah lá. Tá, por enquanto ele tá aceitando O que é Kiuju? Ah, cachaça lá velho, artesanal Mijar na plantinha aqui né Pra regar a plantinha O mundo tá capotando, tá capotando Ele tá pagando menos do que antigamente? Tá mano Tá pagando menos e obriga você a beber junto com ele né A cada uma Há cinco garrafas que você bota na mesa dele E ele manda você tomar uma E a que você toma ele não te paga Filha da puta né Olha lá, 850 Aí eu vou colocar mais uma aqui Ó Beleza Porra, hoje você tá bonzinho hein Mas nesse aqui E nesse aqui tu não vai me perdoar né Esse aqui tu vai mandar o bebê Sabia Eu acho que o máximo que ele bebe antes de capotar Acho que são três mano Bebe o suco logo Não, mas eu acho que o suco não tira O suco não tira essa 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 Pingucice aqui, entendeu? Eu acho que é a ressaca Quer ver? Vamos fazer o teste? Por isso que eu trouxe bastante suco Ó Eu vou tomar um suco bêbado Tá vendo? Ele não tira Aí, o que eu vou fazer? Pra passar essa visão toda torta Eu vou tirar um cochilo aqui No meio dos produtos Aí, tá vendo? Aí passa a tontura Mas eu fico Com a tremedeira da ressaca Aí, vamos tomar o suco agora pra ver Porra, não passa a merda da ressaca Nem fodendo, cara Deixa eu tomar mais um Ah, daí é duro, mané Fake news? Pô, fake news pra caralho Mas a gente tinha que testar, né? A gente tinha que fazer o teste É Parkinson essa porra? É, eu nunca tive ressaca, né? Então eu não sei como é que é Esse pai é o leite que tira a ressaca É, aí vamos ter que testar depois Assim, isso se tem alguma coisa Que de fato tira a ressaca, né? Pode ser que não tenha nada Nenhuma mecânica Que tire a ressaca mesmo Já tudo do lado de fora Já aqui Eu vi aqui na comunidade do jogo É com leite que tira a ressaca Porra Valeu É, quantas garrafas a gente tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Tá Vamos ver se ele vai ser bonzinho comigo aqui, então Já vai mandar eu tomar uma aqui, né? Certeza, ó Sabia Já vai bebendo e já vai mijando Pra já não perder tempo Vai mijando na garrafa Valeu Tá bonzinho hoje, hein? Hoje você tá de bom humor Puta que pariu Pô, hoje você tá muito de bom humor, velho Tá bom, tá bom, tá bom Já vou mijando aqui, ó Já vou mijando Mija aí, doidão Fechou a bexiga Porra, mandou beber de novo Filho da puta O cara não consegue mais mijar não, filho Você vai morrer Valeu, doidão Obrigado, hein Não sei o quanto de dinheiro que deu, não Acho que deu uns Dois e quinhentos, né? Mais ou menos Mija aí, cara Dois e trezentos? Não, dois e trezentos não foi Eu acho que eu cheguei aqui com quatro e pouco Eu acho que eu cheguei com quatro e novecentos Quatro e oitocentos, sei lá Só que eu acho que o cara agora não vai tá cansado pra dormir Porque eu prefiro dirigir com tremedeira do que... É, ele não tá cansado o suficiente pra dormir É pior ficar com a cabeça girando ou tremendo? Girando, pô Girando com certeza A tremedeira dá pra ligar Agora, olha isso aqui Olha aqui É foda, pô É foda, pô Ó Nossa senhora Quem tem labirintite aí na live agora Deve tá adorando Cara, e se eu... Tá ligado? Aqui Aqui fodeu Troca Uma hora a gente chega, galera E pra fazer a curva agora? Não faz, né? Puta que pariu Essa câmera não ajuda Peraí Valeu, galera Tira esse mato da frente Fala dele Estratégias, hein? Estratégias, hein? O homem joga e joga, hein? Troca a câmera, vagabundo Troca a câmera Tô me sentindo jogando Resident Evil Toda hora troca uma tela diferente Olha lá Aqueles Resident Antigão, tá ligado? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tô boa, galera Calma Calma Tá tudo certo Vocês estão falando com um especialista aqui Tá? Galera Dá pra ver minha casa daqui, hein? Calma Tamo descendo Ó, onde é que foi parar? Dá pra ir lá? Dá não, né? Tô preso? Tô nada Tô desbravando a floresta aqui, pô Aí, ó Tudo certo, irmão Pô Tô na tranquilidade aqui Beleza? Vamos de novo Vai Vai dar a hora do qual Ele não vai ter virado a van ainda Porra, mané Mas vocês também É brincadeira, hein? Eu nunca vi um pessoal Que torce tanto Contra o streamer, mané É só o pessoal desejando mal, mané Puta que pariu, cara Não tem uma pessoa de bem, tá ligado? É só filha da puta, mano Ah, vai capotar a van Ah, vai ficar aí até o qual Vai tomar no cu, cara Aí, seu filha da puta de merda Aí, ó Essa daqui são pros verdadeiros do chat, valeu? Os que estavam comigo aí, ó Agora você pede desculpa agora Agora tu vai pedir desculpa Agora tu vai pedir desculpa Agora tu vai falar que tu foi moleque Agora tu vai falar Vai todo mundo ficar esperando agora Você tá lidando com um especialista desse jogo aqui, cara Não é qualquer pessoinha não, tá? Aqui é Brasil, irmão Aqui, ó Brasil 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 De primeira, irmão Mostrando que não existe obstáculo Que vai parar a gente Exceto o mosquito que pode vir voando a qualquer momento Porque o vidro quebrou Calma Vamos devagar Passou até a ressaca? Pô, se não passasse também Agora, a caixa de cerveja Pra desvirar o Havan Eu tô ligado Agora o sofá Eu de fato nunca tinha usado, mané O sofá foi O salvador da pátria E o cara que jogou praga Vai se fuder também Vai jogar praga nos outros Filha da puta Dito isso, quando eu chegar em casa Eu vou ter que ligar pro seu app, hein Ainda bem que eu não saí de casa com o celular, mané Como é o processo pro outro vidro É, só eu salvar o jogo Aí o vidro reaparece O tio tá descansando ali ainda Deixa eu estacionar minha vãzinha aqui do lado de fora Porque senão um carro de rali arrombado Vai vir e arremessar lá longe Vai vir e arremessar lá longe Mano... Vai vir e arremessar lá longe J-M-T-H-25 É suba 11 meses Essa vai ser a minha maior vigariz Galera, alguém viu o galão de gasolina aí? Vou ter que... Vou ter que respawnar o galão, mano Mas é com essas garrafas que eu nem sei porque eu tô pegando Porque eu já entreguei as garrafas todas pro bebum já Eu vou deixar essas garrafas aqui como um marco Como uma lembrança Do local que tentou nos vencer Mas não nos venceu O galão tá aqui dentro? Puta merda Puta merda Calma, sofá Calma, sofá Calma, sofá Calma Sofá Calma Ei Calmou Amigo Isso Amigo Só queria que passasse mais um carro aqui, mano De rali Eu esqueci de trazer a caixa de cerveja Não tem nem como matar a sede aqui Opa Galera Vou retirar a Wanda ali Não vai dar tempo Caralho O cara é um tanque, pô Caralho Dito isso Vamos no vizinho ali pegar uma água E o galão, Luz Cara, o galão depois eu respawno ele Eu preciso beber uma água no vizinho ali Senão eu vou morrer O suco não mata a sede O suco dá a sede Porque o suco, na verdade Ele é um concentrado de suco Entendeu? Por incrível que pareça O suco nesse jogo Ele não mata a sede Ele mata a fome E eu não tô de sacanagem Pô, se o vizinho aqui não tiver bagulho de água Fudeu Fala, vizinho Tem água aí? Caralho Eu acho que esse não tem, mano Será que o cara da madeira tem? Na frente da casa? Passou? Ali, 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 ali V, 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 v V, 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 v... V, 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 v Que delícia de água Dá aquela batizada aqui, né? Pra ninguém mais vir beber água aqui, né? Só eu posso beber água aqui, mano Muito obrigado, hein, vizinho Muito obrigado pela humildade aí, hein? Tamo junto, como é que tá esse cocô aqui, hein? Vamos ver esse cocô? Nossa, mas tá cheio de cocô aqui, hein, vizinho Depois eu vou passar aqui, hein? Opa, não pode acelerar muito Calma A gente não testou ainda se o capacete Protege dentro do carro também, né? Eu tenho que colocar Esse capacete dentro da van e dentro do caminhão Quando eu for sair com eles, mano Em caso de emergência Protege sim? É, eu imaginei que protegia Sempre que eu for andar de caminhão ou de van Eu tenho que levar o capacete junto Tá vendo, galera? Esse jogo é maravilhoso Todo dia é uma aventura diferente, cara Não tem jeito Esse jogo é foda Torcer pro Pinguço agora ligar pra gente essa madrugada Pra gente ir lá buscar ele mais uma vez O Galão eu não achei Depois eu acho O Pinguço vai ser a quarta ou quinta? A quarta Senhor Pepeu, não esqueça Verdade Tem data pra sair o Winter? Não Não tem Nem previsão, nem nada Tchau 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 Como é que se passa o trem agora Ia ser... Tá ligado? Cinema em casa Vai vir a Fórmula 1 Academy? Cara, se vocês quiserem ver, a gente pode ver Eu não sei aonde passa não, acho que deve ser no YouTube, né? Eu tô por vocês, tá ligado? Pra mim, tanto faz Puxa uma enquete aí, puxa uma enquete aí, ô Lucky Apesar que tá todo mundo falando oitentinha, né? Devagar e sempre, hein? Na tranquilidade? Na tranquilidade É... Laurean e JMTH Obrigado pelos resubs, hein? Por que não pode acelerar com o vidro quebrado? Porque se você andar com o carro com o vidro quebrado Tem uma chance de um bicho vir voando pela janela E te deixar cego e aí tu morre E não é meme, eu tô falando sério Como arruma o vidro? Se for no Satsuma, você tem que ir no mecânico e comprar um vidro novo E é caro pra caralho Mas na van e no caminhão é só você salvar o jogo que ele conserta o carro Aproveitar que eu tô aqui, já vou, né? Verificar as contas Que é sempre bom Olha lá, ó Se morrer é game over? Se você jogar no modo hardcore, sim Eu tô jogando no modo normal Então se eu morrer, eu respawno na igreja da cidade Mas sem nada do que eu tenho, entendeu? Eu respawno lá a pé E o carro que eu morri, a moto, o que for Fica no lugar onde eu morri, tá ligado? Olha o capacete aí, ó Vamos salvar o jogo Turututu Turututu Caralho, não liguei pro Sr. Pepeu Ué? Mas a polícia não veio atrás de mim? Valeu, então, pô Sr. Pepeu tá ligeiro já Será que eu tenho que dormir pra polícia aparecer? Vamos ver Peraí, não Olha o bêbado, olha o bêbado Cadê a luz? Aí, 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 aí Polícia Cara, não tem polícia Valeu O que que houve? Tira o quê? Ah, não Nem fudendo Escuta até o final, é importante não me interromper Vocês tão ouvindo a Letícia? Vocês tão ouvindo a Letícia? Me diga se vocês tão ouvindo Dá pra ouvir ela? Sim Mano, fui comprar um limão Pra você fazer o peixe Beleza? Aí você falou, ah, uns quatro limões lá Eu falei, vou pedir cinco Limãozinho Não, eu não vou usar quatro limão pra fazer um peixe É pra ter, né? Não, mas enfim Eu falei, vou pedir cinco Pra ter aquela margem Tranquilo Cheguei no rap Aí tava lá Unidade Aí eu botei Cinco Não Vieram Cinco saquinhos de limão E eu não estranhei Porque hoje em dia Tá tudo tão caro Deu tipo Deu um valor baixo Tá ligado? Realmente baixo Realmente baixo Tem cinco sacos de limão Na cozinha Saco pequeno Mas cinco sacos Cinco sacos de limão A gente vai beber bastante suco de limão Essa semana Saudável, pô Vitamina Valeu Galera Sorteio de saco de limão pros subs, hein? Pra quem não conhece a história, mano Logo que a gente começou a morar aqui Eu e a Letícia Um pouco antes da pandemia começar A gente Foi pedir mercado Pelo rap Pelo aplicativo E aí lá ele pergunta Você quer unidade ou quilo? Como a gente não sabia quantas 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 batatas ia dar no quilo A gente pediu Unidade, né? Clicamos em unidade E pagamos 20 unidades de batata E a gente pagou por 20 unidades Quando o cara chegou aqui em casa O cara chegou com 20 quilos de batata Tá ligado? Aí a gente ligou pro mercado E falou Cara, tipo Vocês mandaram errado Vem aqui buscar Ah, não A gente não busca Pode ficar com o produto, senhor Ué? 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 Me... Galera! Quem sabe faz ao vivo, né? Do lado de fora eu apertei aqui? Tá. Eu acho que eu apertei, né? Melhor conferir, peraí. Tá. Quem diria, hein, galera? Puta que pariu! Mano! Porra! Não tem embreagem nessa porra! Embreagem de cerâmica? É, é. Embreagem dura, né? Agora, o alternador tá uma merda já, né? Porque a bateria não tá nem carregando direito. O volante do motor de corrida é chatinho pra arrancar. Pode crer. Cara, que barulho! Fora de carro velho é isso, né? Você fica olhando barulho o tempo todo. Mas acho que foi o jogo que deu uma bugada mesmo. Não tem embreagem. É, você vai ter um cabelo tão caro que está indo a ser. Você vai ter que olhar para mesmo? Não tem um cabelo. Não tem. certamente, eu estou. Agora, eu estou. Eu estou, né? Agora, eu jurava que esse carro Tinha cinco marchas, mano Olha o som bugando O som tá só do lado esquerdo agora Olha isso O que deve ter tido de gente Que achou que o fone morreu aí é brincadeira Tá ligado? Puta que pariu, meu fone morreu Opa, calma Tá bugadão? Pô, tá bugadaço Esse caminho aqui Que vai da casa pra cidade Por esse caminho, né Eu acho ele muito traiçoeiro na ida, velho Na volta Eu acho ele mais tranquilo Vai dirigir no volante quando? Quando for fazer o rally A gente tá indo lá buscar o bêbado Pela quarta vez Na quinta vez Ele vai contar pra gente Que ele ganhou na loteria E aí vai falar que escondeu o dinheiro E aí a nossa missão Vai ser encontrar a mala de dinheiro dele, né Porque aí a gente vai usar o dinheiro dele Pra poder terminar o carro Assim, eu digo terminar Eu digo terminar pra montar o rally, né Tem prazo? Prazo pra quê? Pra montar o carro? Não Olha essa curva aqui, ó Eu falei mal da bateria Mas na verdade ela carregou a bateria legal ali, né Quer dizer, ó o alternador A bateria já voltou ao normal ali Nossa, tá bugadaço o som Sai da frente Filha da puta 140 Toma 160 Na rodovia Tem que testar o carro, gente A gente vai fazer o rally em breve Tem que testar o motor que a gente fez, né Nossa, o som tá muito bugado Que merda, cara Fala, chefe Nossa, ele é muito bugado pra entrar Só vem, paizão Tô parado aqui, ó Meu Deus Olha isso E o medo de atropelar ele Aqui, chefe Vamos Isso, cara Tudo bom? Agora tu se prepara, hein Aqui pra você, bebum Prepare-se É a hora do sacote Tá achando que tá de van, né O pique agora é outro Tu se segura aí, hein O pai é maluco, hein Quero tu ver Quero ver tu me pagar 50 reais de novo Vai, é, filho Vai achando que tá de van A suspensão é um pouco mole mesmo Mas a gente vai resolver isso Olha essa bugada No som toda hora Eu acho que o carro vai morrer, viado Tivesse uma quinta marcha aqui, moço Pô Tá nem ligado Foda que botaram o câmbio do Peugeot antigo aqui Quatro marchas só É foda Jesus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Se cagou agora Moleque, se eu tivesse uma fraldinha Ela tava toda borradinha, velho A verdade é essa Tô falando com você não, Alexa Pelo amor de Deus Alexa, cancelar Pô Tá querendo botar a fraldinha na Na lista de compras, pô Pô Tchau Ela tava Pô 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 Você A Tchau Pô Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas agora eu vou ter que ligar. Certeza. Tchau, tchau. A gente vai ter que catar ele pra dar carona mais uma vez. Na próxima vez que a gente buscar ele, ele vai contar sobre a maleta. Aí a maleta vai spawnar no mapa e a gente vai ter que achar. O problema é que é foda pra achar a maleta. É muito difícil, mano. É muito difícil, mano. Da outra vez quando eu zerei o jogo, eu achei a maleta. Achei na live, inclusive. Mas tipo assim, mano... Foi dificílimo. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Isso aqui depois a gente resolve. Isso aqui é detalhe. Isso aqui dá pra resolver depois. Berencau Pepeu? Berencau Pepeu. Já vamos de Pepeu aqui. Pra não ter erro. to-ru-tot-to. Tu-ru-tot-to. To-ru-tot-to. Depois lembra de colocar o detector de radar? Verdade, tem que colocar de volta, né? Pô, esse dia aí foi bizarro, Jardineiro Puta merda Tipo assim, foi absurdo o time, mano Tipo assim, quando a gente encontrou a maleta Deixa eu explicar, pra quem não é velho na live Antigamente, eu jogava My Summer Car com Song Request Então a galera do chat ia colocando música As músicas iam tocando E a gente ia jogando My Summer Car, tá ligado? E aí, na hora que eu encontrei a maleta, mano Alguém tinha colocado É A Menor Tá ligado? Eu não sei nem como é o nome dessa música A Menor A Menor Tá ligado? Eu não sei como é o nome dessa música Foda-se Alguém colocou essa música na playlist, tá ligado? Na hora que essa música tocou Eu achei a maleta, viado O timing foi absurdo, tá ligado? Absurdo, mano E aí, tipo assim Pô O bagulho foi, tipo, muito foda E aí, simplesmente Tinha um cara que era mod na live Que ele quis fazer uma brincadeirinha E ele esquipou a música, pô Porque quem era mod tinha que poder esquipar a música Caso alguém colocasse uma música escrota E eu não tivesse como pular naquele momento O mod ia lá e esquipava a música pra mim Pra evitar de dar merda, tá ligado? E aí o cara foi lá e esquipou a música De sacanagem, pô Aí eu fiquei muito puto Dei ban nele, pô O cara foi de mod a banido, tá ligado? Dei ban nele, pô Falei, pô Tá de brincadeira, né? Eu não teria banido ele hoje Mas ele teria perdido o mod fácil, assim Fácil, fácil Mas é que, tipo assim Não foi a primeira vez que ele fez isso, entendeu? É essa que é a parada Ele tinha o histórico de ficar pulando toda a música que eu gostava Toda vez que eu gostava de uma música Ele ia lá e pulava Eu gostava da música, ele ia lá e pulava Tipo assim Alguém colocava uma música Aí eu falava Caraca, essa é top Aí ele ia lá e pulava Tá ligado? Ele tá banido ainda? Não, eu tirei o ban dele Depois de, sei lá, uma semana eu tirei o ban Mas ele nunca mais foi mod E ele sumiu da live também, né? Como uma pessoa assim era mod? Não, mas é porque ele não era assim quando ele era mod, tá ligado? Ele era de boa, mano Ele tava em todas as lives e tal Ele acompanhava todas, assim Todas as lives ele acompanhava Tá ligado? Ele tava sempre por aí Ele ajudava a galera no chat e tal Tipo assim Ele fez por merecer o mod, tá ligado? Ele não ganhou o mod de sacanagem Só que eu acho que Depois que ele ganhou o mod Eu acho que ele criou muita intimidade E aí ele começou a meter o louco, tá ligado? Só que tipo assim Uma coisa é zoar aqui na live, assim, né? Trocando ideia e tal Pô, outra coisa é o cara afetar a live, tá ligado? Cara, e como é que a gente tira esse carro daqui, galera? Vou ter que usar o macaco, provavelmente, né? O macaco não... É, esse macaco aqui, né? Então Porra, então Puxa com o caminhão? Pô, verdade Aí tu te vestes a visão Opa Tá bom, vou limpar o teu buraco Não, não, não Puta, foda que vai ligar o caminhão agora É aquela barulheira do caralho Sim, sim, ô Vinícius Eu tô ligado O carro vai tá todo fodido Todo quebrado Você vai ver o início da corrida? Então, mano A gente fez uma enquete aí Moral com o chat A galera falou que preferia que eu continuasse jogando, tá ligado? Eu tava Eu tava pelo chat aí O que o chat quisesse fazer Eu tava dentro O chat falou pra eu continuar no jogo Então eu fiquei pelo jogo, mano Toma Ué, ele não prende... Ele não prende atrás? Ah, não, não. Apareceu aqui, apareceu, apareceu. Apareceu isso aqui. Muito cuidado agora. Valeu, pô. Caiu alguma coisa ali. Mas assim, galera, faz parte, né? Tá bom, limpar o buraco, valeu. O que que caiu aqui? Foi um paralama, foi um para-choque? Se não for uma peça mecânica, tá de boa. Ah, foi só um paralamazinho aí, pô. Coisa boba. Carro sem conserto é carro sem história, pô. Já dizia o ditado, que eu acabei de inventar. Tem um mod que você consegue colocar uma tampa naquele buraco da garagem. Só que eu não sei se a tampa é removível, tá ligado? É sim. Esse mod é da hora, tem tipo um botão que ativa. Pô, então eu vou colocar esse mod depois, mano. Eu não coloquei ele porque eu achei que ela ficava para sempre, tá ligado? Eu falei, pô, esse buraco aqui, ele parece inútil, mas ele não é, tá ligado? Não, não é para socar o carro não, cara. É só para empurrar. Vai! Valeu. É... Só não lembro qual que... É aqui que prende, não é? Caralho, é muito buraco para limpar, hein? Tá bom. Sabe se eles jogaram alguma coisa na pista lá em Miami? Tá tudo branca? É porque é uma pista que... Ela... É porque é uma pista que ela não é permanente, né, mano? E aí eu não consigo pegar agora, mas... Ah, é que eu estou no número 1. Valeu. Então, como a pista não é permanente, eles usam as ruas ali no dia a dia, tá ligado? Ah, isso aqui são as peças externas do carro, né? Eu acho que tem um parafuso aqui que fica por aqui, não é? Aqui... Não, é esse? Não, esse aqui é da... É da porta, né? É da porta esse? É. Então... Ah, tem um aqui. Eu acho que é um aqui e os outros são do lado do capô, não é? É aqui, ó. Qual que é o parafuso? Cinco. Será que tem mais algum? Acho que não, né? Ah, aqui tem o pelinho aqui, a barbinha. É... Tá, vamos lá. O que a gente tem para fazer agora? Tem um monte de buraco para limpar. 1, 2, 3, 4, 5. Tem dois na cidade, dois no mecânico e tem o nosso amigo lá que... O nosso vizinho lá que deixou a gente beber água. O bostrômetro está vazio. Então, dá para a gente pegar esses três, vai para a cidade, tá ligado? Vale a pena jogar esse jogo para quem não tem nenhum conhecimento de mecânica? Cara, depende. Se você quiser jogar tudo descobrindo sozinho, tu vai apanhar muito. Porque tu não tem nenhum conhecimento de mecânica, tá ligado? Mas eu acho que é legal se você quiser aprender um pouco também, sabe? Tipo assim, você vai ver uns tutoriais na internet e aí você vai ver, tipo assim... O motorzinho, ele é bem simples, saca? Tipo... O desse carro. Parece muito complicado, mas não é. É bem simples. Então, você vai começar a ter algumas noções legais, tá ligado? O que é o bloco do motor? O que é o cabeçote? O que é a junta de cabeçote? O mano de válvula? O alternador? Esse carro, no caso, ele tem carburador, né? Não é injetado. Tipo, então... É... Radiador está aqui também. Bateria. Então, assim... É legal, mano. Você vai começar a ter uma noção. Porque mesmo se você... Mesmo se você for ver um tutorial, tá ligado? Vai ter as peças, você vai ver... Tipo assim, tem tradução para o jogo, tá ligado? Tem tradução para o jogo. O jogo está em inglês, porque eu estou acostumado a jogar em inglês. Mas existe um mod que deixa o jogo em português. Então, você pode traduzir o jogo. E aí... Você pode ver um vídeo de tutorial para ver como que monta o carro. Tá ligado? Se você quiser, o que você faz? Você joga o jogo descobrindo tudo sozinho. Tirando a parte de montar o carro, você joga o jogo. Tá ligado? Como você já está vendo aqui as lives, eu imagino que você já deva ter visto outras também. Você já sabe mais ou menos o que tem que fazer no jogo. Né? Então, você pode fazer, tipo assim... Pô, o resto do jogo eu vou jogar descobrindo sozinho. O que eu já não sei. Mas para montar o carro, aí eu vou ver o tutorial, tá ligado? Então, tipo assim... Você vai descobrindo o jogo sozinho. Mas na hora de montar o carro, você abre um videozinho. E vê um tutorial de como monta o carro, tá ligado? É... E aí vai ser legal que, tipo assim... Você vai acabar aprendendo um pouquinho de mecânica vendo o jogo, tá ligado? Agora, se você falar... Pô, não. Eu quero montar o carro inteiro sozinho e eu não entendo nada de mecânica. Aí tu se fudeu, pô. Tá ligado? Aí tu se fudeu.com.br barra se fudeu. Tá ligado? É... Pera aí. Tô com o Hunger Games ali. Vou comer uma batatinha. Aí já bebe mais uma água. E agora vamos para o nosso ritual aqui, né? Dar banheta enquanto mija e enquanto fuma. Último cigarro, hein? Numa tragada só, hein? Snoop Dogg is in the house. Ó. E ele vai... Olha lá, ó. E ele vai, ó. Toma. É o carro do fumacê, filho. Cadê? Tem um cafezinho aqui para o pai? Já tem um cafezinho no esquema aqui, ó. Para matar aquele cansaço também. Regar a plantinha. É... Bom, vamos salvar e vamos lá limpar a merda dos outros, né? Limpar a cagada que os outros estão fazendo. Ó, lembrando mais uma vez aí, ó. Para quem, por acaso, é cegueta e não... E não viu ainda. Lá embaixo tem uma barrinha de doação que eu e a galera do GTA estamos fazendo essa campanha aí para poder arrecadar uma grana para doar para a galera do Rio Grande do Sul, mano. Que com certeza está precisando muito da nossa ajuda nesse momento lá, né? A cidade lá está sofrendo muito com as chuvas. Então, quem de repente já não fez alguma contribuição aí, se quiser ajudar. O QR Code está sempre aparecendo ali no canto da tela. Aquele QR Code não é o do Pix para você pagar, já fazer a transferência não, tá? Aquele QR Code ali, ele é o que vai te levar para o site da campanha, entendeu? Então, qualquer valor aí ajuda, tá? Não importa o valor que você puder mandar. Um real, dois reais, cinco reais. Qualquer valor que você puder mandar aí ajuda muito, mano. A gente estipulou uma meta de 10 mil. Graças a Deus conseguimos... Conseguimos bater, né? O Kazé ontem, pô, mandou 4 mil aí, do nada. Ajudou para caralho. Então... Mas aí vamos por mais, né, mano? Vamos por mais aí, né? Vamos por mais aí, né? Tem limão aí? Tomar no seu cu, rapaz. Aquele Car Mechanic Simulator da Steam é bom para aprender de mecânica? É sim, mano. Tipo assim, tu não vai virar um mecânico, entendeu? O Car Mechanic não vai substituir um curso no Senai. Dito isso, ele é bom para você aprender o básico. Para ter uma noção básica, entendeu? Bem básica. Se eu não ligar o caminhão, é difícil da luz apagar, né? Filha da puta burro. Sinto, pelo amor de Deus. O Barça amamou. O time do Barça é horrível, mano. Na verdade, se você olhar no papel, o time do Barça não é tão ruim assim. Mas o Xavi, como técnico, é horrível. O Xavi é muito ruim, técnico, mano. Abaixa o pneu? Então, agora que o caminhão está leve, eu não chego a precisar tanto não, mano. Quando você abaixa o pneu, o caminhão consome mais combustível, tá ligado? Como o caminhão está vazio, aí eu deixo o pneu levantado um pouquinho para economizar um pouco de combustível, tá ligado? Depois, quando ele fica mais pesado, depois, assim, digamos uns... Uma metade do tanque de bosta, aí eu abaixo. A partir da metade do tanque, ele já fica inguiável, mano. Quando ele está levinho assim, dá para ir na boa. Dá para dar carona para o Bebum de caminhão? Pô, inclusive eu vou passar na casa do Bebum para ver se ele está lá, mano. Para ver se quando ele morre, ele morre permanente ou não. Se ele morrer permanente, fudeu. Mas eu acho que ele não morre permanente, não. Se ele morrer permanente é Blackjack? É, aí eu vou ter que ir em off e ficar jogando Blackjack com o filho da puta lá. Como tu salvou o jogo, agora ele está vivo? Entendi. Vou dar uma passada lá para conferir. Cheguei agora do trampo que eu perdi. Nossa, Paulão. Perdeu muita coisa, viado. Oitentinha hoje foi um daqueles dias oitentinha, tá ligado? Manja quando oitentinha está afim de ser o oitentinha que a gente conhece? Foi hoje, mano. Já aconteceu de tudo hoje, viado. Tudo que você pode imaginar e não imaginar aconteceu. Fala, vizinho. Fala, vizinho. Pode ir, pode ir. Vai legal. Não tem um paypalzinho para doar para o Rio Grande do Sul, não tem o Pix. Pô, paizão, é que essa plataforma que a gente usa aí, eu acho que ela só aceita Pix, tá ligado? Mas o Paypal, acho que faz Pix, não faz? Parou de fazer? Parou de fazer? Valeu. Fala, vizinho, vou pegar mais uma aguinha ali, tá? Se incomoda ou não? Como é que está a tua casa aí, mano? Se eu estava reformando. É, não começou a reforma ainda, né? Pretende fazer algum vídeo de melhores clips dessa jogatina? Cara, eu adoraria, eu foda que teria que juntar todos os clips e eu tenho certeza que tem muito momento que a galera não clipou, tá ligado? Então eu não sei, mano. Eu quero fazer um vídeo de melhores clips da live, no geral, tá ligado? Tirando o GTA, que eu acho que o GTA sozinho dá para fazer um vídeo de clip, eu queria fazer um de melhores clips da live, no geral. Mas a galera tem clipado pouco a live, mano. Saca? Tipo assim, o oitentinha tem gerado clip, não muito, mas tem. O GTA também gera alguns clips, também não tem gerado muito clip, mas a galera clipa às vezes. Esse tipo de vídeo dá umas views boas? Não, nem queijo de view, não, tá ligado? É só para ter um vídeo bacana mesmo. É mais pelo conteúdo, tá ligado? Antigamente, no meu canal principal eu fazia vídeos de clips. Como o meu canal agora tem um rumo diferente, né? Eu acho que não cabe mais esse conteúdo lá. Mas eu acho que a galera aqui do canal perdeu o hábito de clipar mesmo, tá ligado? Antigamente tinha muito clipe, mano. Qualquer coisa virava clipe, tá ligado? Antigada, tá ligado, tá ligado? Antigada! Antigada! Lembrei da época que você pagou um editor pra fazer vídeos de clipes do GTA É, não era nem vídeo de clipe, né Ele fazia um vídeo da jogatina do GTA Eu mandava o VOD da live pra ele O cara meio que assistia o GTA inteiro E aí faziam melhores momentos assim, tá ligado? Meu Deus, o cara do Rally mandou o meu caminhão pro caralho Ah, agora você não é tão machão, né Filha da puta E se eu puxar o freio de mão aqui? O que que tu vai fazer? O que que tu vai fazer agora? E tá vindo outro, olha lá, ó Toma E o freio de mão puxado? É, tu vai ter que se virar, né Calma aí, calma aí, irmão Calma aí, irmão Era brincadeira, irmão Era brincadeira, cara Era brincadeira, mano Pô, tá vendo como é que vocês são, mané Vocês são muito vingativos, pô Era tudo brincadeirinha entre amigos, cara Era pegadinha, gente Pô, mano O que luz é essa aqui? Valeu, galera Foi só um drama Ó o Bebum de volta aí, ó Tá vivo, pô Meu melhor amigo Viu? 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 Agora vai, hein Se fode, filha da puta Se fode É o caminhão, caralho Tomar no cu É a emergência da merda, mano Código marrom, exatamente E o show da Madonna, hein Que horas que vai ser? Quem é que tá na praia de Copacabana aí? Vendo a live enquanto o show não começa Dita eu aí Caralho, bastante gente tá no show, filho Caralho, eu entrei todo errado Vai se foder Moleque, o que vai ter de assalto De roubo de celular nesse show aí é brincadeira O show é agora? Não, deve ser à noite, eu imagino, né Prefiro um bom Corinthians e Fortaleza Esse bom aí que tu usou É um pouco pegado O show é agora Aqui é aguardar o dinheiro Chegar até a minha mão, né Você não xinga mais não, Ludi? Pronto Pra você aí, ó A verdade é que o botão do xingamento Ele é bom pra... Como um botão de emergência, né Se o cara tiver muito estressado Tu tiver sem cigarro, tiver sem nada Mano, fica spamando o N Toda vez que o Enem foi adiado O Mengão ganhou Tô me apegando nisso Pô, impossível dessa estatística ser verdade, irmão Tô me apegando nisso Tô me apegando nisso Vai até o que? Falamos Há Não Há Pai tá ficando profissional, hein? Pai tá voltando a pegar as manhas. Para o desespero da concorrência. A agilidade do pai bola aqui, ó. Profissional de merda. Dito isso, valeu. Tá faltando o quê? Para o rali? Comprar as peças para o carro conseguir fazer o rali. Só que a pica voadora que eu preciso de, mano... Praticamente uns 30 mil. Então, tipo assim... A gente tá se apegando... A gente tá se apegando ao fato de que a gente já buscou o Bebum no... Na cidade lá quatro vezes. Na próxima vez que a gente buscar ele, que vai ser a quinta... Ele vai contar pra gente sobre a maleta dele de dinheiro. E aí a gente vai ter que achar essa maleta aí, tá ligado? Na maleta vem no mínimo, acho que um milhão, mano... De dinheiro. E aí vai ter dinheiro pra fazer o carro inteiro, tá ligado? Vai dar pra fazer a porra toda. Tipo assim, ó... Você me vê com 10 mil, você fala... Pô, tá com dinheiro, hein? Só a suspensão do rali é 10 mil. É isso que é foda. Aí é colocar um milhão no tigrinho e tentar dobrar. Mas teria como correr o rali com o carro do jeito que tá agora? Cara, você pode correr... Mas o carro, ele é muito ruim dessa forma aí, tá ligado? Então se eu correr o rali com ele desse jeito, é... Quase impossível de ganhar. Se é que não é impossível, né? Tipo assim, a suspensão dele padrão, ela é muito mole, mano. E aí pra tu perder o controle do carro, é uma pica voadora, tá ligado? Sem falar que você tem que fazer, tipo... A tunagem lá da transmissão também. Pra deixar a relação de marcha mais curta. Né? Porque no rali você não precisa de top speed, né? Depois que pega a maleta, o Bebum tenta te matar regularmente. Então, é... Mas depois de um tempo ele se mata, né? Você escapa dele e aí ele se mata. Como funciona o rali é por tempo, sim. São dois dias, sábado e domingo. Cada dia num sentido diferente. É o mesmo traçado, mas no sentido oposto, tá ligado? Aí você faz o sábado. Se você for bom o suficiente, você classifica pro domingo. Aí no domingo é a final. Ai, tá passado. Ai, tá passado. Ai, tá passado. Fum Vai dar merda, né? Vai nada, tudo calculado Cara, eu vou pela cidade E não é possível que vai ter blitz Beleza, domingo não é dia de blitz, galera Domingo não é dia de blitz No Rio é Ah, mas no Rio tem que ter blitz todo dia, né? Vagabundo só faz merda Vamos por aqui, porque aí a gente foge do rali Não tem mapa pra se localizar Cara, tem um mapa que você tem na sua casa Pra ter um mapa portátil Eu acho que só com mod Eu acho que não tem como você pegar Um mapa no jogo nativamente, não Que eu saiba só com mod, tá ligado? Mas eu já decorei o mapa do jogo, já Parece difícil, mas não é, não Tipo assim, o mapa é grande Mas as ruas São pouquíssimas, tá ligado? O relógio de pulso é mod Eu tenho no jogo? Não, o relógio de pulso é do jogo Todo sábado à noite no jogo Tem um bailão Naquele caminho que a gente tava ali No mecânico Quando eu saí do mecânico ali Dessa última limpeza que eu fiz Ao invés de eu vir reto Naquele caminho que eu caí aqui na rua Eu virava à esquerda Aí você faz esse mesmo caminho Só que pela esquerda De onde tá aqui, ó Paralelo de onde tá É um caminho de terra Que vai até a cidade também, tá ligado? Aí no meio desse caminho de terra Vai ter um baile lá Todo sábado à noite Se você for lá Vai ter um cara atrás do bailão Com um relógio, tá ligado? Com uma birita e um relógio Se tu tancar ele na porrada lá Tu dá muito soco nele Uma hora ele desmaia Aí ele derruba o relógio no chão Aí tu pega o relógio dele Tá ligado? Você pretende colocar Alguma skin do Satsuma Pro rali? Descubra Moleque, olha o caminhão Como é que vai? Com três bosta Olha lá, ó Carregando três bosta Olha como é que ele faz a curva Quase tombando Isso porque eu abaixei o eixo Não dá pra usar Logitech nesse game? Dá, paisão Mas aí, tipo A parte de você ter que controlar o boneco Filho da puta, mano Se fudeu A parte de você controlar o boneco É uma merda, né? Se você não tiver o volante preso na mesa Você só se fudeu, né? A parte de você ter que controlar o boneco É uma merda, né? O que é que ele faz o boneco É uma merda, né? E aí, tipo E aí, tipo A parte de você ter que controlar o boneco Última vez que eu parei aqui não deu muito bom, né? Olha os caras chegando. Vocês vão querer entrar aqui, né? Mas eu quero sair daqui. Olha a galerinha ali, ó. Valeu, pô. Valeu. Aí, ó. É essa rodinha que eu vou colocar no nosso carro. Pro rali. Exatamente essa. Piniu de rali eles já estão usando. Mas eu vou colocar essa rodinha aqui. Perdão. Fala, vizinho. É muita bosta, hein, pai? É muita bosta. É, praticamente esse serviço que a gente vai fazer aqui agora vai ser só pra pagar a taxa, né? O caminhão quando tá lotado é uns 1.300 pra descarregar a bosta. Dá pra morrer se cair na fossa? Dá. E eu sei por experiência própria. E aí, galera? Valeu? E vem mais um, olha lá. Ah, não. É o primo. Olha como é que ele vem. Toda a delicadeza dele. Valeu. Valeu. Deixa eu ir lá mandar ele calar a boca. Pera aí. Não calou a boca. Valeu. Como é que tá essa bosta aqui, literalmente? Tá indo. Aí. Caminhão agora tá lotado de bosta, filho. E ele segue lá buzinando. Tem água aí, chefe? Tem não, né? Olha os molequinhos jogando bola. Cara, daqui a pouco eles aparecem. Olha lá. Olha os molequinhos jogando bola. Cada um tenta chutar no gol. Só que eles dão só bicudão, filho. É só o Roberto Carlos. Olha lá, ó. Ó, ó. Ó a bicuda, ó a bicuda. Toma. Errou. Caralho, muito ruim. Puta que pariu, hein? Desafio do Fred? Aí quando mete gol, ele levanta o bracinho. Assim, e chuta de novo. Ei! Ronaldinho gaúcho? Hum, outro pegou. Agora o outro vai fazer o gol. Toma. Olha lá. Aí levanta o bracinho. E fica assim o dia inteiro. Valeu, tio. Quer dizer, primo. Tchau, 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 tchau Ó, agora é o seguinte, como é domingo Pé de cachimbo É... Eu vou ficar já por aqui Pela cidade Caralho, o combustível tá muito barato, filho Que isso? Caralho, um e setenta que tá o combustível adulterado, filho Caralho, vou até aproveitar pra completar o tanque Não quanto já precisando, mas tem que aproveitar, né? Fala, huma Corrasta tiski, ja tiskit konneese Guarda, tem lixinho aí? Tem lixinho ali? Nos fundos? Tá bom. Se eu puder fazer essa boa pra mim, tá ligado? Pode crer, pode crer, pode crer, valeu, 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 já aumentou o combustível? É foda. Faz o L? É foda, galera. Bora, apaga logo o luz, filho da puta. Bom, vamos lá descarregar a bosta. O foda é que depois dessa bosta tem mais uma pra pegar ainda. Mas aí não sei se eu já vou pegar não, velho, acho que eu vou deixar por aí. Quando mais gente ligar, eu cato a do cara junto. Ben4 do Underline suba há 41 meses. Abraço, Lude. Que horas começa a transmissão no YouTube do Qualy? É 4h45. Vai estaciona o fino, ó. Tem que respeitar. Vai, sua 7, vai. Vai, sua 7, vai. Eu já sei já, arrombado. 1300 de porrada. Tô acostumado já. Tu é um filho da puta. É, é. Já fez a missão do mecânico? Ele não me ligou ainda, mano. Mas mesmo assim, é foda fazer essa missão do mecânico porque... Eu tenho que fazer quando eu estiver sem dinheiro, tá ligado? Porque você toma a multa assim mesmo. Aproveito pra mijar aqui também, né? Já que isso aqui é uma grande privada. Porque o mecânico pede pra você jogar merda lá na vistoria? Ah, porque ele deve ficar puto com o Detran. Moleque, olha o caminhão subindo. Vocês viram o caminhão subindo? Conforme a bosta foi saindo? Tipo, a bosta foi saindo e o caminhão foi subindo, pô. Até o caminhão se aliviou, exatamente. E aí? E aí? E aí? E aí? Cara, o que a gente tem pra fazer agora? Até tem um cocôzinho pra buscar ali, mas foi o que eu falei. Eu vou deixar pra lá. Depois eu pego. Deixa eu entrar com o caminhão no campo aqui, ó. Só pra vocês verem uma parada. Vai aparecer um NPC, mano. Com uma arma na mão. Dá pra matar essas pessoas aqui? Acho que não. Antigamente elas atravessavam o caminhão. Caralho, bateu que nem pedra, filho. Olha lá, apareceu, apareceu, apareceu. Olha lá, ó. Tá vendo? Toda vez que você entra com qualquer carro, qualquer moto, qualquer coisa aqui no campo. O guardinha aparece aqui, ó. Com uma espingarda na mão, filho. Eu não sei se tu morre pra ele, mas eu nunca quis parar pra ver, né? Ele fica puto, filho. Olha lá. Mata ele? Pô, o cara tá com arma, filho. Será se ele vai me dar um tiro? Não, se eu jogar merda em outro lugar da cidade eu sou multado. E será se ele vai subir pra 19 meses. Só que o valor da multa é proporcional ao dinheiro que eu tenho. Então, se você tem muita grana, tipo eu tenho agora, a multa é pesadíssima, tá ligado? Por isso que você tem que deixar pra descarregar bosta se você tiver com quase nada de dinheiro na conta, tá ligado? Pra fazer a missão do mecânico lá? De despejar de despejar a bosta? O ideal é você tá com pouco dinheiro na conta, né? Tipo assim, se a gente achar a maleta, por exemplo... A gente achou a maleta de dinheiro. Eu não pego o dinheiro da maleta. Fico sem dinheiro na conta, tá ligado? Deixo a bosta acumulada dentro do caminhão pra ele me ligar. Quando ele me ligar, daí eu jogo a bosta no Detran. Eu vou receber uma multa minúscula. Porque eu vou tá sem dinheiro na conta. Mas o dinheiro vai tá na maleta. Aí eu vou na maleta, pego o dinheiro e pago a multa, tá ligado? Qual a vantagem de pôr o Santo Antônio? O carro fica mais seguro. Quanto mais curto você colocar, é melhor. Mas eu não lembro se é obrigatório o Santo Antônio. Eu acho que se pá, é. Enquanto você vai se inscrever, eu acho que é obrigatório ter o Santo Antônio. Eu não lembro agora. Quando eu joguei a primeira vez, já joguei há muito tempo. Eu coloquei o Santo Antônio porque eu já queria colocar mesmo, tá ligado? Eu não lembro agora se é obrigatório ou não. Eu tenho quase certeza que é. Quando tu vai fazer o rally. Tem prisão de chuva pra hoje? Não, mano. E aí Vou ajudar a brincar. uma situação de chuva paraального. Com horror,面iro de pôr, emocional. Vai CAR. Aqui Bull York. Tem suicidas por我們的 Erikl. Tá certo? Tá certo? A gente tem que recalcular lá O quanto que dava conta das peças que a gente já comprou Pra ver o que mais Que dá pra comprar Eu acho que dava uns 2.400, né Volante bugado? Não é não, paizão É porque eu tô jogando no teclado Não é não, paizão Cara, eu ia falar de ir lá no lixão Buscar as garrafas pro bebum Mas na verdade eu quero É que ele me conte sobre a mala Eu quero, se foda o bagulho De vender bebida pra ele A gente precisa dar mais uma carona pra ele, mano Só falta mais uma Pra liberar a mala Assim, liberar dela é spawnar, né A gente ainda vai ter que achar ainda Que é difícil pra caralho de achar A gente ainda vai ter que aproveitar a pena Você recebe dicas de onde ela pode estar? Não. Aham. No momento que você fala com ele, ela spawna. Se você não olhar... Na internet, quais são os lugares onde ela pode aparecer? Se você for jogar da forma hardcore mesmo? Tu não faz ideia de onde ela vai aparecer, tá ligado? Ela pode aparecer em qualquer lugar do mapa. Mas na internet aparece, tipo assim, acho que são 14 ou 15 lugares que ela pode aparecer. Um bagulho assim. Sabe se o Bebum mais pra frente no jogo vai se mudar pra cidade? Cara, o pessoal falou que se eu não me engano não existe essa parada, né? Do Bebum ir parar na cidade, né? Eu nunca vi isso aí não. Eu acho que pra isso acontecer eu tenho que dar as 5 caronas pra ele. Mas eu não posso pegar a maleta, né? Eu acho que eu não posso pegar a maleta. Tipo assim, quando eu dou as 5 caronas, aí se eu não me engano, se eu não pegar a maleta, aí ele se muda pra cidade. Mas eu não sei se tem um tempo pra eu pegar a maleta antes dele se mudar. Ou se pra ele se mudar eu tenho que fazer alguma coisa também, tá ligado? Mas ele acha a maleta se você não me engano. Se você não pegar... É, a maleta que escondeu é ele, né? Tipo assim, ele escondeu o dinheiro da mulher. Pra mulher não ganhar... Não pegar o dinheiro dele. Mas ele conta só pra você. Aí quando a maleta desaparece, ele sabe que foi você que pegou. Porque ele só contou pra você, tá ligado? Aí ele vem atrás de tu. Pra te matar. Só que aí você foge dele e aí ele se mata. Rise Razer, Itz, Gabriel e Bernardo. Obrigado pelos resubbies aí, família. Tamo junto, hein? É... É, ó. Só tem só o cara da cidade aqui pra limpar o buraco. E se você não roubar ele, ele não te paga melhor no jolê? Acho que não. Ele te paga pela mudança, mas... A bebida, quando você vai entregar pra ele, tipo... Ele vai te pagar a mesma coisa. Não sei se dá pra vender bebida pra ele depois, tá ligado? Ó, a gente comprou... Essas peças aqui, né? Quanto que dá essa conta mesmo? Que eu tô com preguiça de fazer. Dá uns 2.400, se não me engano. 219... 1.99... 2.245... Cara, 3.800... É muito mais dinheiro do que eu lembrava. Pô, só isso aqui é 2 e pouco. Da onde que eu tirei 2.400, mano? Tá, vamos colocar 4.000, vai. Vamos colocar 4.000. Vai sobrar 7.300 pra gente. Cara, 7.300 tá pra comprar o carburador de corrida. Ah, não. Vou comprar o banco. Vou comprar o banco, vou comprar o banco. Compro o banco, compra o cinto e o volante. Vai ser isso. Só a suspensão é quase 10.000. Suspensão não é prioridade? Cara, eu vou meio que precisar de tudo. Não tem o que fazer, tá ligado? Até pode ser a suspensão. Mas eu vou meio que vou precisar de tudo, tá ligado? É... Tipo... Suspensão, 9.500. Mais aqui, vamos colocar uns... Pô... Tá ligado? Quase 7.000. Vamos colocar 6.000 pra tirar daqui. 16.000... Se eu colocar o carburador de corrida... Já passa de 20.000, tá ligado? E isso assim, sem contar que... Eu preciso comprar... Um jogo de rodas novo... Pra colocar no jogo de pneus de rali... Mandar ele fazer o serviço de colocar a roda no pneu de rali... E instalar o Santo Antônio também. Então assim, vai dar praticamente uns 30.000, mano. É muito dinheiro, velho.